Olá pessoal, eu sou Hades Farley do canal Alquimista Nerd e eu tenho certeza que se você está aqui no mundo sinistro, filmes e contos você também gosta de filmes, animações, seriados, documentários, músicas, curiosidades e muito mais Acertei? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o meu canal se gostar, se inscreva, eu prometo produzir ótimos conteúdos para vocês Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos Música 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 Para quem gosta do tema terror, o termo Deep Web pode ser até um pouco conhecido Mas para outros não, Deep Web nada mais é do que um conteúdo da rede mundial de computadores que não é indexado pelos mecanismos de busca padrão O problema, o risco da Deep Web é basicamente com que intenção o usuário a acessa Pois lá contém muitas páginas com conteúdo ilegal Pode conter vírus que prejudica a segurança do seu computador E vale lembrar também que a Deep Web, por ser criptografada e anônima Ela é utilizada por muitos criminosos De uma forma simples, a internet é tudo aquilo que você tem acesso nos mecanismos de busca padrão Como por exemplo o Google E a Deep Web, gente, é tudo que você não encontra facilmente na internet Na verdade, é tudo que você não consegue acessar na internet E por que você não consegue acessar? Ele tem um browser, tá? Um link totalmente diferente que você não tem como encontrar facilmente na internet A não ser que alguém passe esse link para você E é necessário utilizar um mecanismo de busca especial Ou seja, não pode ser o que nós utilizamos normalmente E acredite, você pode correr um risco muito grande Acessando diretamente os sites da Deep Web Pois lembre-se, se você tem esse site para entrar Você está deixando seu computador aberto também Para que outras pessoas possam te encontrar Então pensando nisto, eu separei para vocês, gente Alguns vídeos assustadores, sinistros, um pouco esquisitos Para a gente assistir agora Então eu vou precisar da ajuda de vocês Dizendo o que vocês acharam deste vídeo aqui nos comentários, ok? Pode ser até que alguns desses vídeos Eles sejam fakes Eu não sei, ok? O que eu sei mesmo É que só o fato deles existirem E estarem nos sites da Deep Web Já é sinistro o suficiente Então não deixa de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sino de notificações E deixe o seu joinha aqui no vídeo Isso ajuda muito o canal a crescer Então vamos aos vídeos O que é isso? Um boneco? Nossa gente, as pernas que esquisito Palhaças Palhaças são muito esquisitos Nossa Gente, então Esse vídeo agora que vocês estão vendo aí junto comigo Tem uma história básica Só que eu não sei se essa história é verdadeira, tá? Algumas pessoas disseram na internet Que este homem está tomando uma sopa Feita dos restos mortais da sua esposa Eu não sei se isso é verdade, tá bom? Tô apenas passando pra vocês o que eu vi na internet Procurando esses vídeos Mesmo que não seja verdade Mas só essa cena, ela já é assustadora Ele É como se fosse o pecado da gula Na verdade, né? Mas não é ele que está cometendo o pecado Alguém está fazendo ele cometer Tá? É como se estivessem forçando ele a comer Sem ele aguentar mais Eu pelo menos vejo por este lado Por este sentido Como esse é um vídeo que eu já vi várias vezes na internet Se vocês souberem de algo a mais Deixem aqui nos comentários Nossa Eu vou ter pesadelos à noite Gente, eles são assustadores Só o fato, né? Deles existirem Num site que é considerado ilegal Num site não Em vários sites, né? Da Deep Web, na verdade Gente Vocês ouviram o choro? Ó Parece um choro de bebê na senhora Nossa Ai Tá alto Gente, esse vídeo eu vi antes Olha só que sinistro Ele sussurrando Ele vai até a porta Vai abrir a porta Eu vi esse vídeo duas vezes ontem Eu fiquei Impressionada Assim Olha, tem alguma coisa ali Eu achei que fosse uma criança Sentada no chão Eu acho que alguém disse Fecha a porta Olha só Gente, tá em pé Ai meu Deus Me arrepiam Palhaços Eu nunca fui muito fã de palhaços Sabe? Eu não tenho medo Já assisti espetáculos Mas eu não sou muito fã não Não vou mentir Eu vi esse vídeo ontem E não me toquei Que ele tá com uma camisa de força Ah, esse eu também Achei bem estranho, gente Muito estranho Não significa que seja verdade, tá? Mas É como eu falei Só o fato de existir um tipo de vídeo assim Em uma página da internet Que a gente não pode acessar Já é sinistro E por que estaria lá? Pra quê? Observem atentamente Nossa Gente, esses são alguns mínimos Tipos de vídeos que existem na Deep Web Pra vocês terem noção E assim, eu não trouxe mais Porque eu fiquei com receio também De direitos autorais Eu não sei se eu podia postar esses vídeos aqui no canal Não sei se vocês gostariam que eu trouxesse Esses tipos de vídeos aqui De vez em quando Mostrando alguns vídeos da Deep Web Os que são considerados fake Os que são considerados verdadeiros Os que são considerados os piores Os perturbadores Vídeos da internet Os mais acessados Os mais sombrios Não sei se vocês querem ver esse tipo de conteúdo aqui no canal É um canal de terror, eu sei Mas tem pessoas que não tem estômago pra esses tipos de vídeo Tá? Então se vocês quiserem esse tipo de vídeo aqui no canal É só vocês deixarem aqui no comentário Deixa bastante comentário, gente Sobre esse conteúdo de hoje E eu estarei trazendo mais esse tipo de vídeo pra vocês Ok? Diz também o que é que vocês acharam desses vídeos Certo? E depois de mostrar esses conteúdos a vocês Eu digo, cuidado Não tentem acessar a Deep Web Quando você olha pra lá Pra dentro do abismo Sinistro Escuro Ele também olha pra dentro de você Bom, eu fico por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Aproveita e se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sino de notificações E deixe o seu joinha aqui no vídeo Compartilha também os vídeos Do Mundo Sinistro Filmes e Contos Nas suas redes sociais Marque seus amigos e familiares Segue também o Mundo Sinistro Filmes e Contos Nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter E gente, acessem o canal do Oades Alquimista Nerd É um canal muito bom Eu tenho certeza que se você gosta desse conteúdo De entretenimento, de filmes Você vai gostar do trabalho dele Ok? Um beijo E até mais Medrosas e Medrosas